Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo no canal Luanzinho Vaqueiro E hoje vamos falar sobre o novo vaqueiro que vai montar no Dom Rochão Fred, então vamos lá O Dom Rochão Fred foi vendido no leilão e foi para outro Aras E o novo vaqueiro que vai ocorrer nele é ele, o vaqueiro Jera Guerra Que vai ocorrer na temporada de 2022 O Jera Guerra que fez a Easy Jack, Diego, a filha do Roland Jack Com uma ótima égua mesmo, Easy Jack, Roland Jack com o D. Diego Bás Fez ele em primeiro lugar campeão no Portal Vaqueiro em 2021 Será que, olha aí o Dom Rochão Fred correndo Será que vai correr no derby ou no profissional? Dom Rochão Fred, um cavalo de 2015, que corria no derby Até agora estava correndo no derby O Carlos Santos já correu nele Renato Tobias, Renato Tobias Agora vai ser o Jera Guerra, entre esses que vai se destacar Um cavalo foi campeão dos campeões do derby portal Lá no Parque Milano em 2021 Um ótimo cavalo mesmo, campeão de diversas vaquejadas É um cavalo filho do Rochão Rochão, que é o Wild Dash, que é o pai do Rochão E Dorinha Alamit, que é uma ótima É a Guaquia Death Forte em duas vezes Wild Dash e Dorinha Alamit E a sua mãe é ela mesma, a Eternala Bás A Eternala Bás, que é filha da Lina Steel A mãe do Gold Boy Steel, do Diego Steel E tem a genética do Eternale Fred Um ótimo cavalo irmão próprio do Dom Rochão, galera Ele é irmão próprio do Dom Rochão Eternalende Um dos filhos mais pontuados do Garanhão Rochão É um dos melhores reprodutores da vaquejada do Dom Rochão É um ótimo cavalo Quem será que, qual categoria vocês acham que ele vai correr? Profissional ou derby? Um ótimo cavalo mesmo Quem tem carreira, que cancela e faixa Ele se deita Tem pedriguinho, tem tudo Dom Rochão Fred, um ótimo cavalo Então galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Então, fiquem com Deus Um beijo, um abraço E fui Vamos bater 3K E eu conto com vocês Tchau galera Fui Ô manda boi Que eu quero derrubar Ô manda boi Que eu quero derrubar Ô manda boi Que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz De quem nasceu pra brilhar Ô manda boi Que eu quero derrubar Ô manda boi Que eu quero derrubar Ô manda boi Que o Dom Rochão Fred vai derrubar Ninguém apaga a luz De quem nasceu pra brilhar É show Gera Guerra vai montar no Dom Rochão Fred E vai fazer uma ótima prova Uma ótima competição Um ótimo ano E que venha muitos valeu boi E muita premiação Tchau